Como ter uma imagem real de nós? Como melhorar a imagem que nós já temos de nós mesmos? Excelente pergunta, Bruna, aqui no Insta pra você, ó. Primeira coisa, conheça suas forças. Quais são suas qualidades? Quais são suas virtudes? Olhe pra sua trajetória e foque nas vitórias que você teve. Olhando pra sua trajetória, que forças, que habilidades, que competências você utilizou pra superar tudo isso? Respondeu isso? Busque utilizar isso todos os dias o máximo possível, o máximo. E é como eu gosto de dizer, hoje é o melhor do que ontem, hoje é o melhor do que ontem, hoje é o melhor do que ontem e sempre. Não se compare aos outros, se compare a você mesmo. Hoje, tô vendo a minha melhor versão? Tô. Hoje, a minha versão de hoje tá melhor que a minha versão de ontem? Tá, então eu tô no caminho certo e aí bora pro próximo nível. Eu quero saber se esse conteúdo de hoje contribuiu, deixa aí a hashtag contribuiu, agregou valor na sua vida, deixa aí a hashtag valor, dúvidas, perguntas, comentários pro nosso próximo tema, ao sabotagem, já deixa aqui. Lembra de colocar a hashtag de responde. E também, se você ainda tiver alguma dúvida sobre esse tema, deixa aí a sua pergunta, porque quem sabe a gente volta falando mais disso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho